Há 11 anos, Maria Valdete está curada do câncer de tireoide, uma batalha que começou com medo e susto. Eu bloqueei, eu meio que achei que não estava acontecendo comigo. Cirurgias, quimioterapia, radioterapia e iodoterapia. O tratamento em geral é muito duro. O tratamento foi um pouco doloroso, porque a gente fica no isolamento, mexe muito com o nosso emocional. Os pacientes também são testemunhas dos novos avanços no tratamento do câncer. Avanços que vão além de novos exames, novas drogas. O jeito de encarar a doença também mudou. O câncer hoje em dia, ele é visto com outro olhar. Hoje a pessoa não mais se diz que vai morrer do câncer, mas sim que tem tratamento. No Maranhão, três unidades de saúde são habilitadas com alta complexidade para o tratamento de pacientes oncológicos através do SUS. Na capital, o Hospital do Câncer do Estado do Maranhão, Dr. Tarquinho Lopes Filho e o Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo. O que nós temos hoje de dar, de explicações, de dar orientação é sempre prevenção. É você sempre procurar o médico para fazer os exames periódicos, pode ser até no posto de saúde. Não tem problema nenhum, mas tem que procurar. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, a estimativa de novos casos da doença em homens é de 3.790 no Maranhão e 900 em São Luís. Já nas mulheres, a estimativa é de 3.870 casos no Estado e só na capital, 1.170 registros. A jornada contra o câncer significa um avanço na ciência e é uma vitória pessoal. Quanto antes é detectado, é feito o diagnóstico do câncer, maior a nossa chance de cura, independente do tipo de câncer, que seja mais invasivo ou menos invasivo.